Tché, 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 tché! Começando mais uma Diretas do Benchai. Olha, no sábado, no emblemático estádio de Wembley em Londres, o Brasil venceu a Inglaterra por 1x0. Muita gente previa que o Brasil ia tomar uma goleada, que ia ser um passeio e aquela coisa e tal, e não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o Brasil jogou muito bem e venceu. Mas o mais bacana de tudo isso, no sábado, foi o Brasil ter ganho com um gol do Hendrick. Porque a história desse menino é uma história incrível. Foi dispensado do São Paulo, porque o São Paulo não queria arrumar uma casa para a família dele e pagar um salário. Foi para o Palmeiras, onde o João Paulo, que é o diretor da base, um dia ligou para o presidente Maurício Gagliotti e falou Presidente, tem um menino de 11 anos de idade que é um talento incrível. O Gagliotti falou, o que precisa para ter ele aqui? Precisamos dar uma casa para a família dele e um emprego para o pai dele, porque precisa de dinheiro. O presidente do Palmeiras, acreditando no talento do João Paulo, diretor da base, arrumou uma casa, um imóvel do Palmeiras no bairro da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo e arrumou um emprego para o pai do Hendrick, dentro do CT, onde ele era encarregado de fazer a limpeza do CT. Daí, gente, sete anos depois, o menino entra em Wembley, no templo do futebol mundial, quase fez dois, depois perdeu um gol cara a cara, mas o menino tinha 17 anos e o Brasil ganhou de 1x0 com o gol dele. Vocês imaginam a emoção desse pai, a emoção do Hendrick e o Hendrick depois dando entrevista, citando o Bob Charlton. Quer dizer, é um menino preparado, estudado, com personalidade. É mais um garoto aí que o futebol brasileiro vai revelar para o mundo, já é um jogador do Real Madrid. E eu não tenho a menor dúvida que esse menino vai ser um talento incrível. A personalidade, a força. Gente do céu, um menino de 17 anos que entra em Wembley e ainda assinta na entrevista a Bob Charlton, um dos grandes ídolos da história do futebol inglês. Que história bonita. É por isso que eu falo sempre, gente. Quem acha que futebol é só um esporte ainda não entendeu o que é isso aí. Hendrick, parabéns. Tchau, 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 tchau. Ei! Adivista alemãomos.